O Corinthians, a Ponte Preta, adversária da equipe nas quartas de final do Campeonato Paulista. Esse imbatível Corinthians, invicto a 23 confrontos de jogo bonito, com torcida feliz da vida, vai ter um desafio complicado neste sábado, a Ponte Preta. Em 2013, o Corinthians se redimiu. Mas independente do adversário, já vai ser um jogo especial por ser uma corta de finais, não pelo adversário. Neste sábado, Wendel vai ter outra chance de mostrar serviço a Tite, já que Fábio Santos ainda se recupera de lesão. Jogo para entrar concentrado, não subestimar o adversário, que é a Ponte Preta, a gente sabe que tem jogadores de muita qualidade. Dos times do interior, acredito que no meu ponto de vista é o melhor. A invencibilidade na Arena já chega a 29 jogos. O centro do confronto Corinthians e Ponte Preta está cheio de ingredientes. E claro, com muita pressão. Num jogo de quartas de final, a gente sabe que a pressão existe, mas ao mesmo tempo a gente tem que saber filtrar essa pressão. Nós construímos até agora, foi bom, mas não vai adiantar de nada se no sábado a gente não fizer um bom jogo e conseguir a classificação.